Fala pessoal, desde o Viana aqui de volta, mais um dia aqui com os dados do Açú do Banabuiu. Hoje dia 21 de maio, eu quero mandar um abraço para a nossa amiga Cândida Lemos, no município de Banabuiu. Pessoal, então vamos lá que os dados do Açú do Banabuiu, que hoje está na cota, na régua 117, 117 no centímetro 93. Ou seja, pessoal, a Açú do Banabuiu, ele aumentou 1 centímetro nas últimas 24 horas, com um volume de 150 milhões de metros cúbicos, isso corresponde a 9,43% da sua capacidade, com a vazão para o rio Banabuiu de 20 litros por segundo. E o acúmulo total, do início da quadra chuvosa, até hoje, é de 89 centímetros. Lembrando que o Açú do Banabuiu é o terceiro maior açude do estado do Ceará, e que esse inverno de 2021, pessoal, para o Açú do Banabuiu, veio dar uma melhorada agora nos últimos dias, né? Porque foi um inverno muito fraco, de 2021, pedi a Deus que mande mais chuvas para abençoar o nosso sertão central, o Açú do Banabuiu, ele recebe água de dois rios, pessoal, do rio Banabuiu e do rio Kixirambim. E no momento ele está recebendo as águas principalmente do rio Banabuiu, porque o rio Kixirambim é muita pouca água, pessoal, mal tem água aí no rio Kixirambim, a não ser água represada, é pouca coisa aí dessas últimas chuvas que deu, mas não chega a ser uma correnteza. Valeu, pessoal, até amanhã, se Deus quiser.